Atenção amantes do cinema e da cultura, o Cineclube Gaia Amiga anuncia sua primeira sessão para hoje, dia 19, às 7 horas da noite no espaço Gaia Amiga. O evento é imperdível para quem valoriza não apenas o entretenimento, mas também o poder educativo e transformador do cinema. Sobre o apoio da Lei Paulo Gustavo, essa iniciativa promete ser um marco na agenda cultural da comunidade local, como explica a professora Elionice de Moura. Olá pessoas, todos estão convidados para logo mais às 19 horas, estaremos fazendo a nossa primeira exibição do Cineclube. Cineclube acho que é uma novidade aqui em Rolim, Rolim já teve cinema e hoje as pessoas assistem muito, mas assistem em casa, Netflix, solitário. E o nosso objetivo com esse projeto é trazer as pessoas para o coletivo, para vir assistir, partilhar, conversar, comer uma pipoca, ver pessoas. E esse é um projeto que a gente tem que dar os créditos pelo Ministério da Cultura, que lançou a Lei Paulo Gustavo, o Departamento de Cultura, que fez todo o procedimento e esse recurso veio para a gente comprar os equipamentos. Então nós compramos caixa de som, projetor, telão. E a partir de hoje nós teremos seis exibições dentro da programação do projeto. Hoje vai ser uma sessão de entretenimento, de comédia, de risadas e depois a gente vai afunilando para as questões mais temáticas. Vamos fazer uma sobre meio ambiente, sobre questão de gênero e sobre a questão dos resíduos sólidos. E depois teremos uma formação para 30 professores da Rede Municipal de Educação, para a gente falar da importância da presença do cinema ainda, né? Que é essa sétima arte que está tão, assim, solitária. E a gente quer que ela seja uma atividade mais no coletivo, mais de grupo, mais de pessoas em contato com pessoas.